Daqui a pouco mais de 40 dias já é o 7 de setembro, desfile cívico de independência e já tem escola de Campina Grande se preparando para entrar na avenida, é verdade e é para uma dessas escolas que eu vou agora ao vivo com o repórter Gabriel Cirne Gabriel está exatamente nesse momento em uma escola aqui de Campina Grande onde a escola já começou os ensaios para os desfiles de 7 de setembro não é isso mesmo Gabriel? Boa tarde Oi Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando ao Plantão Campina Exatamente, a escola municipal Lyons Prata que fica localizada aqui no bairro do Catolenca, Campina Grande e desde 2017 vem fazendo esse trabalho e desfile durante o 7 de setembro aqui em Campina Grande Aqui ao meu lado está Jardão Barrosa, que é o gestor aqui da escola Jardão, como foi que iniciou esse trabalho da escola para que os alunos pudessem ter essa oportunidade de estar durante o 7 de setembro? Boa tarde Olá, boa tarde Um abraço para todos que fazem parte do Plantão Campina Nós somos a escola Lyons Prata Nós já estamos aqui há muitos anos participando do distrito de 7 de setembro aqui na cidade de Campina Grande Desde 2017 que nós temos participações especiais com a banda Essa banda que todos os anos nós organizamos Nós, enquanto escola, recebemos ela do governo federal, através do programa Mais Educação Que foi uma iniciação para o projeto de educação integral Hoje a escola Lyons Prata, a partir desse ano de 2024, ela é uma escola totalmente integral Onde nós temos o ensino regular, que é o básico, que trabalha mais a parte cognitiva do aluno Mas também nessa ideia de escola integral, que é trabalhar o aluno como um todo Na sua parte social, na sua parte motora Então nós temos algumas oficinas Dentre elas nós temos a oficina de música, representada aqui pelo nosso professor Lenius Nós também temos a oficina de educação física, representada pela nossa professora Lili Muito querida entre nós Que está organizando esses preparativos para o distrito de 7 de setembro aqui em Campina Grande Normalmente nós participamos do desfile geral Mas também nós recebemos convites para participar de outros desfiles que tem nos bairros de Campina Grande Esse ano a gente tem uma novidade A novidade é, nós estaremos levando um grupo de meninas que estarão levando ginástica rítmica Para brilhantar mais o desfile E também nós estaremos levando um grupo de alunos que estará lá junto conosco com a farda da escola Mostrando os projetos que nós temos Dentre eles a gente tem aqui um grupo muito forte da parte olímpica Nós temos aqui campeões estaduais Nós temos aqui campeões regionais do Nordeste Que trabalham com marcha atlética Dentre outras atividades Como também esse ano a gente tem uma novidade Meu amigo está aqui, ele que é o novo presidente da associação Lions Prata Que tem feito uma parceria muito grande Esse ano ele vai estar participando também junto conosco do desfile A associação internacional Lions Prata É apresentada aqui pelo nosso presidente E como é que tem sido a adesão dos alunos Para que eles possam participar do 7 de setembro? A associação do Lions Internacional aqui em Campina Através do Lions Clube Campina Grande Prata Vai dar o apoio à escola Que leva o nome do nosso clube Nosso clube que fez o primeiro clube escolar aqui nessa área Nesse terreno E depois fez a parceria com a prefeitura Então a gente pode tomar nessa parceria E vamos estar desfilando junto com a escola E trazendo instrumentos novos para a escola Para que eles possam no próximo ano desfilar melhor ainda E quanto a adesão Esse ano Eles gostam muito de participar Esse ano em especial A procura tem sido muito grande Inclusive além daquilo que a gente tem hoje como instrumento A gente recebe o apoio da prefeitura de Equador Perdão, de Campina Grande Através da Secretaria de Educação aqui de Campina Grande Porém, são muitos alunos Não tem como a gente atender a todos para participar Inclusive a gente agradece a associação A organização internacional E também outros parceiros que queiram nos ajudar também A ampliar a nossa banda A ampliar o oferecimento de oportunidades Para participar a gente recebe com todo carinho E a gente já percebe que eles já estão com a prática já em dia Os treinamentos para o desfile começaram agora no mês de julho Mas como é que tem sido esse período pré o desfile de 7 de setembro? Como é que tem sido os ensaios? Para mim eu cheguei agora, sou bem novo na escola Apesar de ser o gestor, mas sou bem novo aqui na escola Mas eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui A procura muito grande dos alunos É uma vontade muito grande de participar E desde o começo, desde o início de julho agora Que eles estão ensaiando Dá para ver que eles já estão bem ensaiados Já estão caminhando bem, já estão tocando bem Apesar de que todos iniciaram do zero esse ano Agora no começo do mês Mas a participação, eles têm vindo ensaiar duas ou três vezes por semana Onde a gente tem um ensaio geral Normalmente é assim A gente trabalha a parte de sopro A parte de bumbo, tarol em outro dia E aí na sexta-feira a gente faz esse ensaio geral Unindo todo mundo Muito obrigado, viu? E olha Márcio, antes de se desenvolver para você Vou pedir aqui para o Henrique Xavier Que está me acompanhando nessa matéria Nesse ao vivo Para que a gente possa acompanhar um pouquinho Da apresentação dos alunos aqui da escola principal Lá é uma strada Lá é uma strada Lá é uma strada Tchau, tchau.